A equipe de Laranjeiras abriu o placar nos primeiros seis minutos com Oshita após o passe de Giovani. Faltando onze para o intervalo, Oshita retribuiu o passe para Giovani, que marcou o segundo, dois a zero o placar do intervalo. Na segunda etapa, o terceiro gol foi marcado por Kevin, que mandou para o fundo da rede, faltando dezessete. O quarto gol da equipe da casa saiu faltando seis minutos com Dario. E Veloso fechou a goleada, faltando três após um bate-rebate e o chute de longe do goleiro da casa. Com a derrota, o Galo Futsal permanece na décima segunda posição da tabela com doze pontos. A equipe segue fora da zona de rebaixamento com um ponto a mais que Foz, Coronel e São Miguel, que somam onze pontos cada.